Fala aí seus cabeça de Wesley Chegando pedindo já pra você deixar seu like Se inscrever no canal França e Argentina na final da Copa do Mundo Que termina domingo E aí é isso Marrocos fez o que pôde mas não deu França venceu por 2x0 Deixa eu chamar meu parceiro de Copa do Mundo aqui Leandro Zagno Tudo bem meu amigo? Fala Massini, tudo bem? E vamos comentar Deu meio que a lógica a Copa do Mundo Pensando nos 3 favoritos que a gente apontava Infelizmente nós fomos o que ficou fora da final Mas vamos lá, vamos falar disso Pois é, a seleção brasileira caiu fora Mas muitas lições Eu não sei se Copa do Mundo dita tendência Mas algumas lições a gente aprende O treinador do Marrocos já viu que não ia dar Já mudou logo no começo Não significa que deu, porque também não deu Mas já mudou Enfim, a França fez uma mudança tática importante No segundo tempo Estava sofrendo lá do lado direito Simplesmente tirou o Giroud do time Colocou um jogador jovem e rápido pelo lado esquerdo Segurou o Marrocos ali E aí fez o segundo gol Quando fez o segundo gol aí acabou mesmo Mas vamos falar um pouco, cara A gente tem sempre uma tendência de torcer Ou se identificar pelo mais fraco No caso aí a seleção do Marrocos Mas cara, tem um monte de jogador Fiorentina, Chelsea Os caras jogam muito Nem nasceram no Marrocos Tem nacionalidade, mas não nasceram lá É o retrato desse futebol globalizado Impressionante, cara Fiquei muito impressionado com o Marrocos A Copa inteira Porque eles despacharam Bélgica, França, Portugal Ajudaram a Bélgica, no caso É uma seleção muito boa Com vários jogadores muito bons Oi, Marcine, cortou o final da sua pergunta Vamos fazer aí a final Digo, final do terceiro e quarto no sábado E a final no domingo Então, você estava falando da seleção de Marrocos A globalização Hoje todas as seleções da Copa Elas acabam tendo pelo menos ali Dois, três, quatro jogadores Com raras exceções No mínimo que jogam em alto nível E a seleção do Marrocos tem Realmente, cara Fez uma baita semifinal Fez uma baita semifinal Por um momento ali A França ficou bem ameaçada Acho que ainda superior Classificaria Mas o jogo foi bem estável E realmente Uma grande seleção Essa do Marrocos E não sei qual tipo de sequência Que vai ter essa geração A gente precisa verificar a idade Dos jogadores Confesso que precisaria ver isso Mas com certeza Uma seleção Ou para mais um ciclo Aí é o que parece Pelo que os jogadores Apresentaram nessa Copa Muito bem É bom E o jogo, rapaz Tomar um gol com quatro minutos Quebra todo o esquema E o Marrocos tomou o gol Mas não se perdeu na partida Acho que isso é importante Porque manteve a proposta Como você disse ali no início Ele tentou mudar esquema tático Para iniciar o jogo Ele abriu mão do 4-1-4-1 Que ele vinha fazendo Ele tentou uma linha de cinco Já trocou ali na sequência Ainda no primeiro tempo Porque é o que vinha dando vantagem Para ele Empurrou muito o Marrocos Para trás E ele perdeu muito o controle Do meio campo Quando ele fez a linha de cinco É uma coisa que acaba acontecendo E com essa mudança O próprio Mas eu vou falar também O Massini Tem que elogiar o trabalho Do The Champs e da comissão Eles entraram muito bem preparados Porque a França Entrou com um desenho Diferente do que ela vinha jogando Ela vem jogando Num 4-2-3-1 E ela entrou hoje Num 4-3-3 Com o Dembélé Fazendo uma função diferente Junto com os volantes Numa linha quase de três E o Griezmann Jogando ali no centro Entre Giroud E Mbappé Então ele sabia Que era possível Que aquela escalação inicial Virasse uma linha de cinco Então ele já preparou Provavelmente Para jogar contra a linha de cinco E deu vantagem Contra a linha de cinco Ele não explorou O lado do campo O The Champs Ele preferiu Mais jogador no centro do campo Que é algo que eu acredito Também Que dê vantagem Contra a linha de cinco Então a preparação Da França Ela foi Ela foi valorizada Por isso Tanto que o gol sai Da zona que o Griezmann Estava jogando Eu até falei do Griezmann No centro Mas estava o Giroud No centro O Griezmann e o Mbappé Dos lados dele E na zona que o Griezmann Estava jogando Foi aonde surgiu O primeiro gol Ali num passe muito forte Que ele faz o giro E ele consegue escapar Naquele espaço Que é a origem Do primeiro gol Então assim Mérito também Da preparação deles Que conseguiu antecipar O que Marrocos faria E você falou da Copa Eu assim Para mim está ficando claro Que a Copa Ela é uma competição Extremamente estratégica Ela não é uma competição De processos longos mesmo De consolidação De um modelo de jogo Ela é um jogo estratégico É jogo a jogo É com o jogador Que você tem disponível Contra aquele esquema tático Aquela proposta Que você vai enfrentar Ela parece muito mais isso Do que algo De um modelo consolidado Então Mas isso é de agora Ou a gente se perdeu No tempo aí Com essa história de ciclo Com o Tite insistindo No Rafinha Isso se perdeu Isso mudou Ou já era uma tendência É por causa Dessa globalização Quer dizer De todo mundo conhecer Todo mundo Que você sempre tem que deixar Um modelo Um jeito diferente Para poder enfrentar Um adversário diferente Osado Olha Massini Esse é um questionamento Que eu tenho me feito aqui Várias vezes vendo os jogos Porque Nós tivemos Vamos falar Brasil de 94 Espanha de 2010 E Alemanha de 2014 Foram equipes Que vieram com um formato De jogo E sustentaram ao longo De toda a competição E venceram Com os ajustes Jogo a jogo Mas mantendo muito A sua ideia Mas tirando isso Geralmente Ela é uma competição Em que você Faz muito ajuste estratégico Se a gente lembrar De 2002 Foi um processo curto Em que o Filipão Montou um time Para a Copa ali E fez ajuste E fez ajuste dentro da Copa Também Com a troca Do Juninho Paulista Pelo Cleberson Que teve que mudar ali Para dar uma solidez maior Então O que me parece É que Ter um modelo consolidado Funciona Desde que ele esteja Muito consolidado Para você impor Todo o jogo Se não for assim Você precisa estar preparado Para fazer os ajustes Mais ajuste estratégico Durante o jogo Me parece que a flexibilidade Ela é mais Te aproxima mais Da vitória Do que a solidez De uma forma de jogar Você pode ganhar Nas duas Mas parece que a flexibilidade Nessa Copa Com certeza Mas parece que Na Copa A flexibilidade Ela parece Dar mais chance Para a equipe Do que A consolidação De uma forma de jogo Achei que O primeiro gol Ali Cara Putz Primeiro gol Quebrou as pernas Falha Da defesa Do Marrocos O zagueiro Tenta antecipar E aí já era Que Copa Faz o Grisma O cara Que era Atacante Atacante Pelo lado Segundo atacante Agora joga De 10 De 8 De 5 Que Copa Faz o Grisma Os jogos da França Eu consegui acompanhar Bem Foram horários Assim Bem Que permitiram A gente conseguir Estar em cima Dos jogos E todos os jogos Ele manteve Um desempenho De alto nível Não teve uma partida Das 6 jogadas Até agora Que o Grisma Foi abaixo Quando ele não consegue Ter um destaque técnico É a entrega Que ele tem Para a equipe Eu estou impressionado Assim Em ver várias vezes O Grisma Desarmando os jogadores Na entrada da área Cortando bola De dentro da área Teve um jogo Que ele Eu não lembro Qual deles Que ele fez uma Ele tirou uma bola De dentro da área Que virou gol Ele deu um chutão Ele estava dentro da área Defendendo E acabou virando o gol Aquele chutão dele E ele é um jogador Que se reinventou E o Deschamps Também Outro mérito Em saber Como utilizar o Grisma E pô Ele está fazendo Uma Copa Impressionante Porque ele não é um jogador Super veloz Super potente Foge da característica Dos caras de lado Ele não teria espaço Para jogar pelo lado No ataque Então o Deschamps Não tem um meia Não tinha um jogador Com essa característica Na geração De tanto destaque E ele conseguiu Fazer o Grisma Se tornar esse jogador Que joga nas costas Do Giroud Que movimenta E que trabalha muito E também Massini Muito legal no meio campo Eles são muito inteligentes E temos que valorizar Essa França Porque ela veio sem Os dois titulares volantes Ela está jogando Teoricamente com os dois Que seriam reservas Como titulares E hoje ainda perdeu O Rabiot antes do jogo E conseguiu fazer Uma reposição Com o Fofaná E o Fofaná Entrou defensivamente Foi muito sólido Na frente Realmente ele não Contribuiu muito E o meio campo É muito inteligente Com o Chomeny Com o Fofaná E com o Grisma A flexibilidade Que eles têm De ajustar o desenho Do meio campo adversário Então hoje ela alternava Dois volantes E um meia Com o Grisma Em alguns momentos O Grisma Ele se alinhava Com um dos volantes E um ficava nas costas Ficava um 4-1-4-1 Em alguns momentos Ali de ajuste E essa inteligência Ela é muito Da capacidade do atleta E não é fácil E são atletas Só de alto nível Que conseguem Chegar Ter essa capacidade De ter essa leitura De jogo Para defender Para atacar Como ele está apresentando Se for pensar bem A rigor A França entrou hoje Com 10 Disfalques 8 cortados Mais 2 Ainda no meio Da Copa Antes do jogo De hoje Por causa da gripe Agora domingo Tem França E Argentina Marrocos e Croácia É importante Para Marrocos Talvez para o Modric Terminar Suas participações Em Copa Com o segundo E terceiro lugar Que seria honroso Mas vamos lá Vamos pensar Em França e Argentina A gente precisa esperar Um pouco Para ver como A França vai estar Mas em tese Não tem um dia Menos Para se preparar Mas hoje é quarta Quinta, sexta, sábado Tem três dias Quase quatro Completos Lembrando que a final Da Copa do Mundo É domingo ao meio-dia Cara E agora Zago Eu Eu acho que o treinador Do Scaloni Cara Ele fez Perder da Arábia Fez bem para a Argentina Rapaz O cara quebrou Aquele ciclo Daquele time invicto Que não perdia Para ninguém Trocou Fez boas trocas Ontem a mesma coisa Se adaptou Para jogar Com a Croácia E agora A gente tem Duas seleções Eu ainda Eu ainda acho A França Mais forte Mas eu queria Eu te ouvir Cara Se você fosse O treinador Da Argentina Partindo do princípio Que a França É mais forte Como você Se prepararia Para jogar Contra o Mbappé Que mula Que ídolos Joga demais Tá louco Muito rápido Muito rápido Você tem um controle Muito grande Da bola em velocidade Isso é muito difícil O que parece Que o Scaloni Ele tem pensado Mais ou menos Com uma lógica De quando enfrenta Dois atacantes Por dentro Linha de 5 E quando ele vai Enfrentar um ataque Com três Dois abertos E um no centro Ele vai para a linha de 4 Então nessa lógica Ele enfrentaria a França Com linha de 4 Se ele colocar Linha de 4 Ele vai precisar Ter um desenho Ali na frente da área De dois ou três jogadores Então seria ali Talvez um 4 3, 1, 2 Porque se ele fizer Uma linha de 4 E não tiver Um bom encaixe Desses caras Da frente da área O Mbappé Vai ficar muito Sozinho Com o lateral Da Argentina E o zagueiro Não vai poder sair Para fazer cobertura Numa linha de 4 Se ele pensar Em linha de 5 Pode ser que ele Tire jogadores Do centro do campo E aí ele possa Perder o meio campo E ele tenha medo disso E aí ele pode Perder o controle do jogo Se ele perder o meio campo Então eu acho Que ele pode equilibrar Se ele fizer A linha de 5 Talvez ele faça Um 5, 3, 2 Como ele fez No final da partida De ontem Um 5, 3, 2 Porque aí ele teria Dobra junto com o lateral E mais um zagueiro Nas costas Dos dois lados Para ele poder Não perder jogada Com o Mbappé E com o Dembélé E o Giroud Está protegido Nos cruzamentos Com uma área cheia E apostar nisso Um 3 contra 3 No meio campo E ter o Messi Um pouco mais solto E talvez Ele usar o Julian Alvarez Ali para tentar Recuar um pouco Para poder iniciar Alguns contra-ataques Então eu acho Que ele vai ter que pesar Isso para poder saber Eu acho que um 4, 4, 2 Encaixa bem Para ele conseguir Tentar pressionar a França Mas se a pressão Não encaixar Ele vai expor muito Então acho que A avaliação dele Vai ser essa Vou correr o risco De tentar pressionar Um pouco a saída Não tão alta Mas pressionar Para não entrar tanto No meu campo Num 4, 4, 2 Ou vou abrir mão E já vou partir Do princípio Que eu preciso Proteger os lados do campo Dos dois pontos Principalmente o lado Do Mbappé E correr o risco De perder um pouco o centro Com o número de jogador Acho que essa vai ser A avaliação do Scaloni E a França Não acho que vai mudar Vai ser o 4, 2, 3, 1 Com a volta do Rabiot Então acho que Para a França Muda muito pouco E deve jogar Na mesma estrutura Acreditando que Ela possa ser dominante E são duas equipes Que elas sabem Dominar o adversário Mas também sabem Contra-atacar Então elas tem isso A seu favor O jogo não fica ruim Para uma equipe dessa nunca Perfeito meu amigo Este Leandro Zaga O treinador do Sub-20 Do Fortaleza A gente vai ter um papo Aqui sobre Copa do Mundo Valeu meu amigo Um abraço Voltaremos no domingo Em domingo Eu vou fazer live Mas mais para o final da tarde Já acabar a Copa Você almoça tranquilo Certo? Não sei se você vai estar Agora não volta mais Para Campinas Não Agora é Fortaleza Preparação para a Copa São Paulo Massini Não tem como Agora é preparação direta Aqui é Domingo é folga Mas aí já na segunda-feira Já estamos Já estamos direto De novo Estamos aí Beleza Leandro Zaga Obrigado Viu meu amigo Até mais Valeu Massini Um abraço Até domingo Aí ó Leandro Zaga Estou com a gente Você se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha o vídeo O que é que você pensa? Argentina e França Quem ganha domingo? Quem vai ser campeão do mundo? Sábado Terceiro e quarto Sei que você vai torcer para o Marrocos Mas Modric também merece Ser o terceiro lugar do mundo? Que tal? Um abraço Até mais Tchau 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 Tchau